Olá a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo e vou fazer este bolo aqui, bolo de laranja. Se querem saber como é que eu faço esta receita, é só continuar a assistir o vídeo e vamos ao passo a passo todos. Então, tenho aqui 4 ovos para fazer o nosso bolo de laranja e tenho aqui 220 de açúcar, tá? Agora vou deixar aqui bater por cerca de 5 minutos, tem que duplicar de volume, tem que ficar assim, o açúcar tem que se desfazer completamente, por isso vamos por aqui bater, já em seguida estarei. Agora a nossa massa já está assim, vou colocar de laranja 250 ml de laranja, de sumo de laranja. Agora vou colocar 125 ml de óleo de girassol e vou colocar raspa de uma laranja, tá? Raspa de uma laranja. Agora vou colocar de farinha 230 gramas, tá? Coloco de uma vez só e agora vou colocar o fermento em pó para bolo. Fermento. Cerca de uma colher de chá. Agora vai bater por mais 5 minutos. Tenho aqui uma forma já untada e agora vamos sim colocar a massa para levar à assar. Depois, quando acabar de ir ao forno, digo-vos os minutos que esteve a assar, tá? Então vai ao forno o nosso bolo. E o nosso bolo esteve 35 minutos a 170 graus e agora vamos sim metê-lo num prato para servir. E agora vou cortar aqui uma fatia para vocês verem como fica maravilhoso. Para tomar um chazinho, o que vocês quiserem. Muito, mas muito bom. Fica amarilhinho e fica muito, muito fofinho. Fica muito bom. E esta foi a receita de hoje. Já sabem que amanhã ou logo estarei com mais dois vídeos e uma live. Por isso, um beijo. Fiquem todos com Deus e até logo.